Quem vê a Carolina assim, toda gata e poderosa, até pensa que ela nasceu em berço de ouro. A senhora fica posando de madame, mas o pezinho está lá no povo. Chega, Carolina! Ou eu esqueço que você é minha única parente viva. Minha irmã não perde a chance de espalhar por aí que eu vim de baixo. E ainda por ser minha barraqueira. E folgada! Avisa pra esse infeliz aqui que eu sou a irmã da sua patroa. Mas no fundo... Lá no fundo mesmo, eu amo a minha família. Eu quero essa casa do jeito que eu deixei. Nós vamos cuidar dessa casa como se fosse nós. Dia 9. Estreia a nova novela das sete. De Rosane Svartman e Paulo Raul. Totalmente demais!